Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar uma das estratégias que me levaram para o desafiante muito rápido nessa temporada 41 da arranqueada do Free Fire e não só rápido, como também foi fácil, vou falar que foi fácil desafiante, nunca é fácil, mas essa estratégia é tão tranquila que você praticamente não vai perder ponto, beleza? Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade, e não precisa se arriscar cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix, fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente, e tá pensando que é só jogando que você ganha, não rapaz, tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar para o app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz, olha aí, rapaz! E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe, porque é limitado! Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder! Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus! E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire, vem jogar comigo, não perca essa! Então eu peguei desafiante, né? Se você quiser prova, é só esperar aí até o final do vídeo, lá eu vou mostrar direitinho que eu tô no desafiante, e aqui essa estratégia aí vai, você vai começar caindo no... Você vai começar caindo em um veículo, eu começo caindo em um veículo fazendo essa estratégia, aí o cara pegou, né? Você sabe como é? O cara pegou ali minha moto, fica aí em cima ali, pegou e estourou ali o gelo da frente do barracão, aí ele deixou minha moto lá, peguei minha moto e vazei, vazei e tranquilo! Ah, você conhece a estratégia de estourar o gelo aí pra, né? Pra pegar o barracão? Pois é, os caras fazem isso, pega o carro e estoura o gelo ali do barracão rapidão, só uma batida e já era! Mas eu não quero barracão, tô de boa, porque aqui a estratégia pra lutear é outra! Então eu pego meu carro, beleza? Pego meu carro, moto, veículo e detalhe, tem que tá de micha, beleza? Eu tô de micha aqui, porque a micha é o que vai fazer você ficar seguro em moto do carro! Beleza, depois disso, se eu encontro alguém pelo caminho, eu ruxo, beleza? Se eu encontro alguém por aí, tome! Ah, os caras, meu irmão, qualquer dano que os caras acertam, os caras vêm afobados! O cara vim de bocão com arma na mão, ai, 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 opa, pra cima de, pra cima de mim não! Então, aí ó, enquanto tem um ressurgir bem no começo da partida, isso aqui só dá de fazer na solo, presta atenção, hein? Não vai ruxar no começo da partida que você tá no duo não, viu? Porque, meu amigo, você vai dar trabalho pro seu duo, só ele pode te reviver, você não tem, não vai se reviver sozinho não, velho! Beleza? Então, ó, o que que aconteceu aqui? Já tinha acabado, né, o ressurgir, mas esse cara tinha caído para quedas, então, cara, eu não podia perder essa kill, é uma kill fácil, ele tava com visão, mas, dê esse visão, toma troca, beleza? Então, beleza, peguei ali umas kills, acabou o ressurgir, ó, vou me controlar, agora eu vou me controlar, porque qualquer coisa que acontecer aqui, eu tô ferrado! Qualquer coisa que acontecer aqui, eu volto pro lobby e perco os 50 pontos, beleza? Mas essas duas kills do começo, já vai ajudar demais! Aí, se você, beleza, o show no começo, você pegou uma kill, duas, três, quatro, cinco, não importa! Então, qualquer tanto de kill que você tiver, vai ajudar! O importante é, saiba a hora de parar, saiba a hora de pegar seu carro e vazar, beleza? Beleza? Então, isso aí é o que me garantiu muito ponto! Por que que você faz essa estratégia no começo de pegar um carro e o chat garante muito ponto? Porque quando você pega a kill logo no começo, você consegue ficar, mas de boa, toda partida! A duas kills, quando você chegar no final, combinando com seu posicionamento, duas, uma, três, né? Aí, você que vai ver, tanto de que você vai pegar, a cara vai te ajudar demais! Já se inscreva no canal, ativa o sininho das dedicações, pra não perder nenhuma dessas estratégias insanas que eu testo aqui e passo pra você só as melhores estratégias, tudo em primeira mão, só o que tá funcionando! Inclusive, tanto é que funcionam as estratégias que eu peguei desafiante, né? Vai ter desafiante bem rapidinho aqui nessa temporada, só com essas estratégias! Olha a prova aí! Bora continuar aqui com a estratégia, beleza? Agora, sim, eu entro no gás! A partir desse momento, primeira safe fechando, eu entro direto no gás! Ó, você tá vendo que ali a safe tá marcada? Quando a safe tá marcada, é muito bom, beleza? Dá de você ter, cara, a informação da safe, dá de você ter a informação praticamente de todas as próximas safes que vai ter, só com essa informação da última safe! Você já sabe mais ou menos, né, quais lugares vão ficar na segunda, na terceira, na quarta safe! A quarta, acho que já é aquela que tá marcada, mas então, dá de você saber muita coisa por aquela informação ali! Eu gosto dessas partidas, só um detalhe! Mas eu venho aqui pro gás! Inclusive, aqui, pra você vir pro gás, se você quiser fazer, claro, essa mesma estratégia, né, pra pegar seu desafiante, você vai precisar botar aí, além da Misha que eu falei no começo, né, pra você conseguir andar de moto, carro, tranquilo, você vai precisar botar mais o Ford, Maxi, ou Maxi, calma, Maxi, eu me confundi, eu me confundi o nome! É Ford, Kami e a Notora! Esses três vão fechar com a Misha, beleza? Então fica Ford, Misha, Notora e o Maxi, o Maxi... Eu tô me confundindo o nome do Kami por Maxi, é Kami, beleza? É Kami no lugar! Então, esses quatro aí, beleza? Esses quatro aí, tá entendendo? Beleza! Aí, com esses quatro, o que que esses quatro me faz? Esses quatro me faz eu ficar no gás muito tranquilo, sem tomar dano nenhum e nem gastar kit! Gente, cara, só o... Eu já ia falar Maxi de novo, né? É, calma, eu sei, estando de jogo, que negócio é esse? Fica errando, ó, o Kami, só o Kami sozinho, ele já consegue aguentar esse primeiro gás, só o Kami no modo EP, consegue aguentar esse primeiro gás sem você gastar nada, nenhum inalador, nenhum kit, essa é a vantagem. Então, eu me jogo no gás e lá no gás, tá, meu amigo? Agora aí, no gás, a gente faz a festa, se quiser lootear no chão, aí é com você. Se quiser andar pelo gás todinho, caçando moeda, pra depois comprar lá na caixa, aí é com você, meu amigo. No gás, você tem que pegar a loot, caça um bem de arrumar item, rapaz, caça um bem de arrumar coisa aí, o estreco pra você aí, beleza? Se você quer se me de arrumar uma arma boa, quer saber de arrumar um pelo menos um colete de três, tá pra seis, três. Vai anotando aí, beleza? Caça um bem de arrumar kit e inalador, que é essas coisas mais importantes que eu acabei de falar. E, claro, se eu não conseguir todas essas coisas, raramente eu não vou conseguir essas coisas no chão. Então, eu vim aqui pra caixinha. E aqui na caixinha, caixinha é uma mãe, né, cara? Essa caixa aqui do Free Fire, ué, doido, olha isso, colete quatro. Traga pra cá, traga pra cá, colete quatro, meu, isso aí é, ó, beleza, belezura. Beleza, então, beleza, bora, 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 bora dar o fora daqui, porque você tá vendo que agora o camis já precisa estar no modo HP. Já tá gastando EP pra conseguir curar a vida. Então, esse gás, ó, o gás já tá mais potente. Claro que esse gás tá mais potente porque a gente não resetou o dano dele, né? Obviamente, a gente não resetou o dano dele, mas tranquilo. Eu tô com a habilidade inteira do gás, mas o que que eu faço? Eu não fico a partida inteira no gás. Eu fico no gás só pra lutear. Só enquanto eu tô luteando e pegando o que eu preciso. Depois que eu já tenho o que eu preciso, eu dou o fora, eu saio do gás mesmo, beleza? Eu saio do gás que eu não quero, não quero me toxicar não, né? Tô quisquei demais pegando aqueles interi, beleza? Então, aqui eu vou aproveitar a informação da Seixi, beleza? Normalmente, eu ia pegar qualquer casa na Seixi. Qualquer casa de boa. Mas eu vou aproveitar essa informação pra pegar uma posição que já esteja bem avançada. Que vai estar bem posicionada em todas as Seixis. Eu quero ir lá, pra aquele lugar verde lá, meu irmão. Que onde vai fechar lá, qual é a última Seixi. Então, ó, o que que aconteceu aqui? Isso aqui é interessante, cara. Esse cara, esse bichinho, ele tava me seguindo de carro. Você fica vendo aqui, ó. Ele tá me seguindo de carro, né? O cara me seguiu. Na verdade, ele me seguiu. Agora, eu dei uma despistada legal nele. Não sei se ele ainda vai aparecer. Apareceu. Ó, esse cara tá me seguindo de carro. Qual é a estratégia que eu faço pra deixar esses caras pra trás? Eu simplesmente paro e deixo eles descer do carro e vaso. Ó, esse cara, ele cismou comigo. Igual todo mundo gosta mesmo. Esses caras me amam. Não é possível não. Todo cara de carro me segue nesse jogo. Não tô aguentando isso, cara. Rapaz, olha aí. Eu paro. Ele desceu do carro igual um burbalhão. E eu vaso. É isso que eu faço pra tentar, pelo menos, despistar. Beleza? Ó, então, o posicionamento que eu quero ficar é aquele mesmo lá, meu irmão. Naquele lugarzinho lá que eu parei, né? Mas só que aí, eu tenho que tirar ele de lá. Despistar. E depois voltar pra lá. Beleza? Olha, eu vou chegando aqui nesse... Nesse posicionamento de novo. Espero que tu não esteja. Será, Vicky? Ó, chegou até o amigo dele aí. Será? Sai da minha frente. Olha aí, o outro doido chegou atirando. Aí, ó. Eles vão ter uma treta. Provavelmente eles vão ter uma treta lá. Outra coisa que eu costumo fazer também é fazer esse cara parar numa treta. Beleza? Eu jogo ele lá pro meio dos caras tretando. E aí, os caras explodem o carro dele. Ele se enroda. Ó, parei de novo. Ele desceu do carro. Vazei de novo. Meu irmão, assim, eu não queria... Eu não queria tanta de moto. Mas esse cara tá me obrigando. Se eu sair dessa moto, eu tenho que arrumar treta. E eu não quero arrumar treta antes de 10. Nossa, essa foi bonita aí. E subir em cima da casa. Eu não quero arrumar treta antes dos 10 vivos. Beleza? Eu já tenho 2 kills. É por isso que também eu procuro fazer aqui no começo. Porque eu não quero... Eu não quero rushar antes de eu não ter certeza que eu já tô numa posição boa. Tá ligado? Tipo top 10, top 5. Normalmente, normalmente eu espero até o top 5 pra treta. Você não tem ideia. Cara, eu realmente valorizo muito. Toma. Agora, quando eu dou dano assim, não me importa se eu tô top 20, se eu tô top 10. Eu rusho. Quando eu liberei dano dessa maneira, quase 200 de dano nos coros. Eu rusho é com tudo mesmo. Se tá no gás, pode entrar em qualquer lugar. Aí eu pensei que ele tava aqui no cantinho. Aí eu, eu dou nada pro game e ele tava mesmo. Como que eu tenho a cara de pau de ficar no meu canto? Caraca, agora tu aguentou porrada aí. Vai, simbora, rapaz. Aquele ali tem, ué, doido, é colete insano daquele cara ali. Porque aguentou duas, o cara já aguentou duas balas. Que tirou quase sem dano desse KS. E ainda aguentou duas peitadas que tirou trilhares de 17 e tudo no colete. Na verdade, o colete foi, deve ter ido pra lua, né cara? Naquelas horas, tava só no pulmão mesmo. Não aguentando. Mas aguentou bastante, viu? Aguentou bastante. Então é isso. Três kills. Pra mim já mais do que o suficiente. Quanto mais kills eu tenho, menos eu rusho. E você devia fazer o preço. Ah pá, porque ó. Se você já tem três kills nessas alturas do campeonato. Você não precisa mais de nascer. Você só precisa do buia. Você só precisa de posição. Posição de partida. Entendeu? Posição. Ficar aí pelo menos no top 3. Porque se você ficar no top 6, em comparação com o buia. Cara, é muita diferença, beleza? É encabulante como tem uma diferença do tanto de pontos que você vai ganhar do top 5, top 6 pro buia. O buia dá muito mais pontos. Praticamente dobra seus pontos. E aqui é só questão de segundos pra você chegar lá. Por isso você tem que focar bastante na sobrevivência. Sobreviver o maior tanto possível. Beleza? Isso aí conta. Cara, e agora que eu cheguei no desafiante. Meu amigo, a situação tá muito difícil. Eu não tô... Cara, é uma luta. Tipo, uma luta de verdade. Pra eu ganhar 20 pontos. Toda partida eu tô ganhando 11, 15. E a partida boa. Eu chego no top 5. Com duas, duas, três kills. E eu ganho 11 pontos, cara. Ô Garena. Aí tá de sacanagem. Mas não bora reclamar não. Que antigamente era pior. Beleza? Antigamente... Tô meio ali. Tem que ficar esperto. Ficar aqui em cima de uma preda pra todo mundo ver. Então tá de sacanagem com a OneGamer. Beleza. Ó, top 5 ainda pra mim não é o suficiente. Eu quero mais. Quero sempre mais. Top 3 pelo menos. Beleza? Top 3 pelo menos. E se deixar a gente sonhar até o buia. Já deixa o like. Já deixa o like. Se você tá gostando dessas dicas. Eu espero que essas dicas realmente vão ajudar você. Cara, e é porque ele tava só no peito. E eu tava só no... Eu dei um capa infando. O cara tava com os treze de vida. Ah, rapaz. Esse Zé imortal aí. Meu amigo, o cara é imorrível mesmo. Não tem jeito não. Os caras... Os caras... Rapaz. Sem comentário. Olha. Agora eu vou pra safe. Tranquilo. Foi mais um Tavala. Como eu falei. Eu só tiro a galera do meu caminho. Tirei o cara. Tava me enchendo o saco. Tirei do meu caminho. Ruxar. Eu não ruxo. Espero tranquilo. Eu sei que eu tô falando isso em todo vídeo. Mas... Essa é a parte da minha jogabilidade. Ela tá no meu caminho. Ruxou em mim. Vai tomar. Nossa senhora. Essa aí... Essa aí foi... Ó. Na medida. Bem na cara. Deixa eu... Coitado. Coitado. Essa aí. Beleza. Bora. Bora continuar. Que agora só tem mais um. Agora sim a gente começou a falar de muito ponto. Vem. Vem. Cidadã. Filhinha. Vem. Bote a carinha. Você não quer ser analogista player? Né? Você vai bote a carinha aí. E você vai tomar um capinha. Você vai tomar um... Aí. Tá. Tá machucando também. Isso. Cidadão. Calma aí. Olha. Ai. Tá viscão. Monstro. Tu tá ficando doida? Calma. Cê calma aí. Bora entrar aqui no carro dela. Hehehe. Agora eu vou pegar. Certo. Agora. Agora. O feitiço virou contra a feiticeira. Mê. Não. Não. Você não vai explodir o carro não. Não. Antes de eu passar por cima. Hehehe. Ah. Eu vou vir. Calma. Não. Não vai. Não vai. Se dá. Toma. Desceu. Finalizou. Hehehe. Ah. Muito bom, cara. Beleza. Então, como eu te falei. Eu vou te provar agora que eu tô realmente desafiante. Assiste a TV. Ela realmente. Ó. Aqui mostra a elite. Mas o segredo é quando volta pro lobby. Beleza? Quando volta pro lobby. Olha. Isso. Daqui. Desafiante. Sai do meio evento. Desafiante. Um. Beleza? É essa. E o meu partilho. Agora você vai clicar nesse vídeo que tá na sua tela. Né? Pra você ver como que eu peguei desafiante. A partir daqui eu peguei desafiante que tá na sua tela. Tô te esperando lá. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.